O JK sempre usa o bagaço de feijão. O bagaço de feijão, no caso, é a casca do feijão. Para a cobertura, né? Para a cobertura. Mas isso aí é muito pouco, tá? Você tem que ter um volume muito alto de casca de feijão para poder você cobrir razoavelmente bem. Agora, se for no início do sistema, beleza. Você já vai ter ali, mas que não seja algo para manter sempre a casca de feijão como a cobertura fim do seu sistema, tá? Então, isso aí é só para iniciar, tá bom? E só em alguns lugares específicos, tá? Então, por exemplo, você cobrir aí um hectare com casca de feijão. Haja feijão para plantar, né? E você ter casca de feijão para poder sempre estar repondo isso, tá? Então, haja casca de feijão, tá? Então, o ideal é que você tenha essa matéria orgânica do próprio organismo, tá? No próprio local que você já tira ali, já coloca ali e já está ok. Você vai ter menos mão de obra para poder estar fazendo essa questão da cobertura de solo.